Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Dead Cells. Vamos continuar exatamente de onde nós paramos e na aldeia de Palafitas. Dessa vez eu vou tomar cuidado, tá? Porque nós temos que avançar um pouco. De preferência um pouco, né? De preferência. Nós vamos lá. Apesar que a nossa build agora, ela tá bem legal, viu? Nós estamos fortes. Então, pera. É, realmente, nós estamos bem fortes. Aqui tem uma chave, provavelmente, pra ser usado aqui nessa fase. Eu não sei como ele não me atingiu ali. Essas bombas nós vamos tomar cuidado, porque vocês sabem, são elas que nos mataram várias vezes. Então, vamos vir pra cá. Não se esqueçam, pessoal, que curtidas e inscrição no canal fica a cargo de vocês aí, tá? Fiquem à vontade, se vocês gostarem do conteúdo, claro. Eu tô falando meio estranho, porque eu basicamente acabei de acordar e estou gravando. É, eu sei, algumas coisas saem, algumas vezes fica meio chatinho e tal, mas a gente faz aqui, pode. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui pra cima. Cara, a música dessa fase é muito boa, cara. Ah, agora que eu vi o reflexo na água. Olha que legal. Ah, eu esqueci do arco, é verdade. Eu esqueci do arco. Ele está dando crítico por causa dos 10 hits. Opa. Agora, interessante, né? Porque nós temos o arco. Aqui é o seguinte, é como eu disse, espera pra ele chegar perto da porta, aí ele ficará atordoado, entendeu? Ainda assim, essa arma não presta. Eu não gosto dessa arma, eu achei ela bem zoada. Eu prefiro a espada de sangue, que pelo menos ela dá um dot. Em cada porrada que você dá no inimigo. Aqui não tem nada. Ó, tem que tomar cuidado. Não tem seu coelho, que ele explodiu ali. Deixa eu matar todos os inimigos antes de entrar na porta. Da onde ele surgiu? Alguém me fala? Pessoal, já vou avisando quase todos os vídeos, que assim, novamente, além de lembrar vocês que há curtidas e inscrição, que vocês podem curtir e se inscrever no canal, eu não quero ser chato, não me leva mal, tá? Pessoal, lives de jogos infinitos, né? Como Seven Days to Die, Minecraft, Series Skyline, qual mais que tem? Oxygen Not Included, Rust, todos esses jogos, eles serão na Twitch, tá? Tem alguns sentidos do porquê nós vamos fazer isso e não no YouTube, tá? Mas assim, serão na Twitch. Eu acho que fica bem segmentado, isso é legal, tá? Aqui eu não preciso gastar... Nossa, 32 mil, cara! Cara, eu não gasto 32 mil pra uma poção. A não ser que a Han, sei lá, esteja dando voltas e voltas e voltas. E eu acho que nem isso é válido. O que é aquilo ali? Porque ia aparecer uma caveirinha. Não, não, não. Quase. Tem baú aqui, né? Não? Opa! Alguns aldeões definitivamente conseguiram alguns cristais para vender. Nenhum animal foi ferido enquanto pesquisava a secura da peste prometida. Eles não precisarão mais disso, de qualquer jeito. Ah, só isso? Sério? Bom, pelo menos é um segredo, né? Uma mesa, nada mais. E eu realmente não quero provar o que sobrou no prato. Era? Uma elite. Os elites teletransportam, tá, gente? Viu? Fácil, hein? Cara, esse arco é muito bom. Eu não conhecia ele. Obtei tanto ouro quanto célula. Então. Dano de projetos recebido em menos de 75%, cara. Ah, putz. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que ele nos dá. Porque tanto ouro quanto célula... Ah, finalmente. Qual é a nossa espada de sangue? Balanceada. Quatro mais logo é uma seis. Eu prefiro. Eu prefiro. Eu prefiro. A espada de sangramento. Sinceramente. Eu prefiro. Então, vamos testar. Vamos testar esse amuleto. Porque se for... Se realmente conseguir... Se realmente for bastante célula que nós vamos conseguir, então vamos conseguir dar uma avançada muito legal. Para cá. Opa. É, eu ainda não procurei, gente. Desculpa. Eu sempre esqueço. Opa. Não vou usar mais ele lascando, mas deixa aí. Então, peraí. Obtém tanto ouro quanto célula. As minhas células, até o momento, estão normais aqui, viu, moço? Na verdade, eu acho que a gente parou de pegar a célula, viu? Não, 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 não. É, agora nós pegamos célula, mas... Antes também. Eu ainda acho que eu prefiro redução de projétil, viu? Eu ainda acho que eu prefiro redução de projétil. Espera, um segundo. Outra chave da aldeia? Essa rã não está prometendo, hein, gente? A rã não está prometendo. Já tem uns 5 mil de vidro. Isso aqui. Para mim, essa é a melhor espada que tem, cara. Sinceramente. Ah, não, não. Não vou arriscar, tá? Não, não, não vou arriscar, sinceramente. Estamos muito bons com eles. Apesar que... Não, nós não temos ainda. Eu acho que nós não podemos pegar o amuleto que... A mutação que faz você reviver. Sinto muito, mas sinceramente eu não vou arriscar. Se nós estivéssemos meia boca na rã, tudo bem, até arriscaria. Agora, esse aqui é o pé. É uma coisa boa, vai. Hum, é. Espera aí. Pronto, é bom. Não. Espera aí, nós entramos naquela... Ah, pegamos a chave, né? Opa, mais ainda? Ah, olha aí o ouro. Ah, entendi. São células de ouro também. Ah, entendi. As células dão ouro. Aí, viu? Mais 40. Ah. Olha. É legal. Mas eu ainda prefiro a redução. Eu ainda prefiro a redução de dano. Por motivos óbvios, né? Agora, onde nós pegamos ela? Eu acho que foi aqui, né? Aqui, ó. É, 5% de dano. Ah, ela também dá especial. Ah, não. É, vem, tí. Vai. Pronto. Ah, não sei. Não sei. Eu realmente prefiro a redução de projétil. Porque eu sei que vai ficando mais difícil ainda. É complicado, mas vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Opa, eu acho que ali é o final. Hum, estranho. Uma pedra com três sinais. Não. É isso aqui? Coração de gelo. Tá, beleza. Calma, então. Ah, pessoal. Me desculpa. Eu acho que, então... Isso... É, nós temos que ir nos esgotos, né? Pra poder liberar isso aqui e parar de perder tempo. Eu não sabia que dava pra você rolar no ar e passar por caminhos assim. E isso é interessante, tá? Calma aí. Nós temos que explorar. Ok. Nada ali, nada ali. Torre do relógio. Se eu não me engano, a torre do relógio é um bosta. Se eu não me engano, é um bosta. Aqui também são 60? Ah, não. Deve ser 30, 60. Você tem vídeo por aí. Ataque os corpacolos. Primeiro desacelerado. Ah, isso aqui é uma boa. Tá, mas eu não tô afim. Ah. Ah, nós não pegamos tantas células assim. Com certeza eu vou reforjar. Esse aqui também. Faz 3 de munição. 30% de dano em alvo queimado. Atira uma flecha. Atira os passos. O primeiro... Ah, perfeito. Mutações eu não posso escolher. Deixa eu recuperar aqui a minha poçãozinha. Nós temos duas aliás, né? Torre do relógio. Agora eu não lembro qual é esse bosta. Ah, não. Não é o boss, não. Não é o boss, não. Não é, não. É um lugar muito chato, pelo que eu me lembro. Ó, e já começa aqui. Você não sabendo o que é escada, o que não é. É simples. É só imaginar que é um lugar extremamente confuso. E não, eu não lembro o que esses bichos fazem. Mas tem que tomar cuidado. Esses aqui teletransportam. É, tinha que... Tem esses sinos pra poder fazer isso, mas eu não sei o que eles fazem. Se é que eles fazem alguma coisa. Até o momento tá de boa. O problema é esse aqui, ó. Esse aqui que teletransporta é complicado. Ah, tá. Dois elites. Dois elites, tá? Uh. 10 de dano. Um, um, um... E vítima... Tá. Cara, a nossa ranha tá boa. É sério, tá muito boa. Obrigado, viu, controle? Obrigado. O meu controle, ele vira. Pra direção que eu não quero. Isso eu não sei o que... O que que... O que que era aquilo ali, tá? Eu não sei. Eu sei que a gente escapou. O que é isso aqui? O que, o que, o que, o que? Ah. Ah. Granada poderosa. Não. Mas peraí. Cadê o... Cadê o dano desses caras? Melhor parar de perguntar, né? Melhor parar de perguntar. Vamos supor que eu não tenha feito isso e que nós tenhamos que bater em todos os sinos. Eu não sei. Eu não sei. Vamos supor. Eu vou... Eu irei ler alguns segredos do Dead Cells. Pra nós não ficarmos muito perdidos, tá? Opa. Adoro. Ó. Aqui tem dois... Dois negócios pra baixo. Eu não sei o que que é. Que bicho é esse, cara? É o... O Ray desde fogo? A flecha tira a flecha, cara. É legal. Opa. Peraí. Eu não posso sair por aí entrando em qualquer lugar. Que saco. Tônico. Cura a sede e torna-se... Tira uma rajada de flechas. Então, mas esse tônico aqui é outro. Bom, sei lá. Corre da chave de círculo. Eu não sei o que que aquele bicho fez, cara. Ele só desapareceu. Ah! Não é legal. Ah, tá. Como que esse bicho apareceu aqui? Eu não sei. Tá. É... Nós estamos meio que perdendo bastante bicho. Ok. Algo decente, por favor. Ai, ai. Bom, chegamos no topo da torre. Ah... Eu posso entrar naquela porta? Só que eu não sei se é uma boa ou não, viu? Onde estava a porta? Vocês perceberam que essas nuvezinhas, elas... Acendem? Milório. Caderno de pesquisa. Rapidamente, os corpos imersos na última solução estão mudando menos. Devo extrair a essência dessa solução e aplicá-la nos outros voluntários. É isso. É só isso. Tá bom. Agora é o seguinte. Pra onde nós podemos ir aqui? Tem o lugar ali pra direita. E aqui tem também pra direita. Se eu não me engano, são duas torres, tá? Ó, outro sino. De novo. Eu não sei se nós devemos... É... Bater esses sinos, mas... Opa. Aí. Chate esse cara aqui, viu? Olha, sete, cara. Treze mil. Mas assim, é... Não muda tanto, tá? Porque é o seguinte, ó. Se você for ver a nossa bomba de granada de gelo 5, sem mais, sem nada. Ela inflige 81 de dano por 5 segundos. Essa aqui inflige 81 de dano por 5 segundos. Só que ela tem o menos 4% de dano recebido. Então assim, não é tanta coisa assim, tá? Não é tão... Tão diferente assim, não. O total... O ataque do nosso arco tá... 1400 de dano por segundo. Legal, hein? Era só isso? Tá. Então, beleza. Precisamos da chave da toa do relógio. Então nós temos que vir pra cá. Agora, onde que usava a chave, eu não lembro. Ali. Ah, eu vou usar a chave lá. Vou usar a chave lá. Tem uma blueprint, né? Eu ainda acho que o Dead Cells, ele ficou bem mais fácil do que era. Ué? Então, provavelmente, nós vamos usar a chave. Tá. Daqui nós viemos. Me ataca aí, fera. Me ataca aí. Me ataca aí. Nós temos 8.000 de vida. Eu acho que eu nunca fiquei com tanta vida assim, não deve ser. Nosso ataque básico não tem tanto dano assim. Nós damos... 567 de dano por segundo. No arco, são 1.600. Ah, cara. Eu vou continuar aumentando o dano do arco. Tá, peraí. Vamos vir pra cá. Chave do relógio aí. Sala do relógio. Esse aqui é boss. Tá. Então, antes de virmos pra cá, vamos explorar aqui. E provavelmente aqui pegaremos a chave para poder entrar naquela porta trancada e pegar aquela blueprint. Pera. Pronto. Eu sei. Ativou o portal. Não precisava fazer aquilo. Mas. Caramba, hein. Eu acho que a bomba é considerada um projétil. Eu acho. Deixa eu ver. 1.700 já. Aqui. Outra lápide com 4 negocinho agora. 4 bolinhas. Porta com 3. Opa. Ah, vou deixar isso aqui. Aí, se alguma coisa assim acontecer, por exemplo. Aí, nós já temos uma curinha a mais ali, sem usar a poção. Ó. 21. Peraí, peraí. Tá, eu pensei que eu vi alguma coisa dele. É só isso? Cadê a chave? Não tem chave. Não tem chave. Ou foi aqui que nós pegamos uma chave? Eu vou tentar mais uma vez? Peraí. Chave da torre, da torre do sino. A torre do sino deve ser essa aqui que nós estamos. Porque nós temos muitos sinos. Tem muitos sinos aqui. Bom, tá bom. Não tem, não tem. Vamos seguir em frente. Esse boss, eu não lembro como ele é. Eu sei que qualquer boss diferente do primeiro era muito difícil. Era muito difícil. Não, não. De fato, não tira melhor aquilo que em qualquer outro lugar. 45, hein. Agora. Eu prefiro esse aqui, que é melhor. Desaceleração, vida de descongelamento dura duas vezes mais. É isso que nós queremos. Bom, vamos no boss. Eu não lembro como é que ele é. O guardião do tempo... Não, era o que... Não dá pra ler, pô. O guardião do tempo... Achei você fraco. O guardião do tempo... 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 Eu acho que eu me coloquei. Eu acho que eu me coloquei. É rápido, hein? Isto não acabará bem. Ela é rápida, hein? Tá bom. Ok. Malakita. Bastante comum. Mas você não deve ter qualquer problema em conseguir 250 ouro por isso. Velocidade da luz. É amarelo. Rápida de usar, mas não muito forte. 250% de dano. Interessante. Estelo do pico alto. Eu me lembro de um boss que era um olho. Nós chegamos a derrotar ele, mas eu não me lembro muito. Não receba dano no nível anterior. Meu amigo, você tem que ser o quê para não receber dano ali, cara? Pelo amor de Deus. Então, eu me lembro que era um boss até que meio difícil, viu? Qual é o que nós liberamos que era legal? Causa uma grande explosão, imaginei que era isso. Vítimas congelam outros inimigos quando morrem. Olha. Ela tem 931 dano. Essa aqui, ela incendeia 133 por 3 segundos. E dá 64 de dano. Eu acho que essa aqui é mais fácil. Vamos lá. Até que o chefe não foi tão difícil. Eu acho que eles diminuíram bastante. Eles nerfaram muito até as coisas. Agora eu não lembro desse castelo. Eu não lembro mesmo desse castelo. Tá. Pensei que ia ser um boss ali. Olha, 8. Caramba, arma 8. Ih, tem um... Ó, aqui ó. Não sei essa mecânica. Caderno de pesquisa. O cruzamento mais recente não produziu resultados. Os extratos administrados ao voluntário produziu uma disforme monstruosidade. Meio homem, meio planta. A cobaia não sobreviveu. Parece que isso aqui, essas velas aqui ó. Elas brilham quando é uma parte da história descoberta. Eu acho. Eu acho, tá? Não, obrigado. Primeiro que eu não sei como são os inimigos aqui. Talvez eu não me lembro. Eu também não sei como sobe aqui. No próximo episódio que eu irei trazer, com certeza eu terei lido. Eu não vou esquecer de ler. Vocês viram o tamanho daquele cara? A respeito do Dead Cells. Porque eu quero entender o que está acontecendo aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Calma. Aqui está de boa. Aqui está de boa. Aqui está de boa. Opa! Alucard é você? Tá dando, hein? Ah, tá. Ele rodovia e atrai com vento. Entendi. Até agora não parece ser meio difícil não. Nós temos 12 mil de vida. Nem sei como. Sério mesmo? É só isso? Tá bom. Não! Os bons são mais difíceis que os elites. Opa! Tá trancado, né? É interessante. Meio lentão também. Tá. Então aqui foi só para pegar a chave que está certa. Toma. Cara, se essa bomba... Se a gente conseguir pegar o modificador que triplica o dano, sei lá, aumenta o dano dessa bombinha alvo congelado... Aí vai ser legal, hein? A bomba está dando... Quanto de dano? 1071. Calma aí. Calma aí. Ah, ele fica vulnerável, é? Eu, sinceramente, nunca imaginei que eu ia ser um jogador long range de Dead Cells. Olha isso. É muito forte, cara. Essa bomba é muito boa. E eu ainda estou achando que o dano da bomba, ele é projétil. O que que é aquelas barrinhas ali embaixo? Aquelas barrinhas, as laranjas ali embaixo? Agora que eu estou vendo elas... O que são elas? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Ha! Toma. Opa! Vinte mil de ouro, hein? Meu Deus. Que elite difícil. Que elite difícil. Eu sei, eu sei. Eu tô indo só no arco, mas é o mais seguro. Você quer que eu faça o quê? E é o nosso maior dano. Eu não tenho o bobo. Ah! Cara, eu amei esse arco, na moral. Vem aqui, vem aqui. Sério, eu amei esse arco. Esse arco é muito bom. Tá. E agora nós vamos sair de outro lugar. Longe pra caramba. Uh! Que isso? Caraca! Não pode brincar. Não pode brincar. Não pode brincar. Com esse inimigo. Eu errei a bomba. Beleza. Sala do... Opa! Então, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera. 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 Tá. Beleza. Então, já conseguimos abrir a sala do trono. Certo? Essa música é a primeira música modificada. Com outra... Armonização. Instrumentação. Instrumentação, aliás. Ah... Uau, hein? Não. Pera. Ah... Tá. Vamos voltar ao início. E vamos por partes aqui. Calma aí, cara. Aí também não. Não. Calma aí. Opa! Vamos pegar outra chave aqui. Eu quase certeza. Oh-oh. Por que que eles estão travados? Meu Deus, cara. Por que que eles estão travados? Deixa eu ver uma coisa. Tem veneno inimigo. Vítimas congelam os inimigos quando morrem, tá? Granada de gelo. Flechas presas. Desaceleração. Sério. Não entendi. Por que que eles estão travados? Opa! Eu pensei que já tinha acabado os inimigos. Eu tô apertando o botão todas as vezes, ao invés de só segurar, porque eu não sabia que tinha isso. Eu não sabia que você só precisava segurar. Obrigado, Desacelso. Obrigado. Obrigado por fazer esse aqui, ó. É... Não, é sério. Porque ficar apertando é um inferno. Olha isso. Bem mais fácil. Tomou dano. Cara, gostei desse arco, na moral. Só que o arco que atira três flechas também é muito bom, viu? Olha isso. É muito bom, velho. Na moral, na moral, na moral. Bom, beleza, conseguimos as chaves. Agora falta só terminar de explorar o castelo. E... 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 Coitado, nem conseguiu fazer nada Tá, é... Nós temos aqui pra baixo agora, né? Ah não, aqui pra baixo não dá pra ir Então nós temos aqui para a esquerda Mas peraí, ali pra esquerda também não dá pra ir Não dá pra ir não Nós temos que vir de cima, ali na esquerda Ah, o teletransporte, né? É Então agora nós temos a sala do trono E nós temos aqui, ó Aquela porta verde ali, ó Por que eu não segui? Ah, porque eu entrei na porta, né? Então beleza, vamos lá Vocês não viram isso? Ah Pera Não Não Ou eu abro um ou eu abro outro Paca de arremesso, 8 25% de dano em uma alva atordoada Atirar uma flecha para cima Atirar uma flecha para cima Eu gostava dessa Então É o seguinte, é... É porque tem mais fechaduras ali, ó Entendeu? Então é besteira Eu simplesmente gastar essa chave para abrir uma porta Uma porta para um cristal Nada a ver Mas deixa eu ver uma coisa Não, peraí O que é aquela barriga amarela? Não quero nem saber que espada é essa Não gosto dessa espada Olha Não sei como chegar ali não, cara Ah Você quebra aqui e pula lá Eu não sei Porque é o seguinte Você tem que pular mais Você tem que voar ali Eu não sei Bom Sala do trono É o chefe olho lá? Devagar se vai longe Pois é, né? Não sei porque eu ainda tenho Aí Qual que eu ia liberar mesmo? Ah Essa aqui é interessante, né? Mas Eu quero liberar Reserva Reserva de um Então Com certeza eu vou gastar nisso Aí, por exemplo Aqui É tudo queimado Mas nós não temos É... Quem Quem queime, né? Atira uma rajada de flechas É ótimo Ali 175% de dano Em um alvo congelado Cara EG Esse aqui eu não vou mexer Esse aqui atira uma flecha Na sua frente Você precisa de dano Em um alvo envenenado Vítimas Não Atira uma flecha Atrás de você Os tiros passam o primeiro alvo É, eu vou deixar esse aqui Esse aqui também é uma boa Lanço uma granada Vou deixar esse Quer saber por que Que a gente não podia pegar Esse aqui Eu acho que agora É um boss E deve ser o final Eu não sei Eu não sei mesmo Tomara que nós Consigamos vencer, né? A mão A mão Ele viveu aqui Com o Meremita Ninguém realmente sabe O que que ele Ele come Pegar a sala do trono Pela primeira vez A mão A mão do rei A princípio ele está lento Eu não vou desperdiçar Meu dano Eu só vou estourar a granada Com Só vou estourar a granada Com A granada de gelo ativo Eu vou dar sangramento nele Calma que vai chegar ainda Na metade da vida dele Ele vai dar muito dano Ah, claro O Elite Ainda bem que é o Elite zoado Nossa Essas gosminhas Eu me lembro delas Elas são o monstro Do esgoto O que é isso aqui? Esse jefe é o que eu creitei É só pra Ah, esse que é o inferno O que é isso aqui? Não é difícil, sabe? E ele nem tá na metade. 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 Muito, 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 muito forte. Eu pensei que eu estava preparado. Sinceramente. Sinceramente. Muito difícil. O que é isso aqui mesmo? Finalmente. Chegue mais perto. Não vou cortar você. Não se preocupe. Eu sou o alfaiate. Posso te consertar com algumas roupas decentes. Ah, é mesmo, é? Eu fiz um acordo com o nosso amigo em comum. O colecionador. Você traz os projetos para ele e eu irei criá-los para você. Tudo isso de skin? É sério mesmo? Olha que da hora. Espera aí. É sério. Tem tudo isso de skin? Você junta todos esses recipes com esse aqui, gente? É sério. Sério. Meu Deus. Bom, beleza. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Tá? Na próxima nós vamos entrar nos esgotos para poder liberar mais algumas mecânicas. Que querendo ou não, beleza. Nós estávamos bem farmados. E nós chegamos até o chefe. Ótimo. Só que nós também deixamos muitas coisas para trás. Tanto aquela runa que nós temos que bater para baixo, quanto os teletransportes. Então poderíamos ter coisas a mais no chefe. Sem falar que ainda estamos no começo. Claro, se eu fosse melhor, se eu souber jogar esse jogo, eu conseguiria vencer sem todos os upgrades. Só que mesmo assim, imagina quando você tiver todos os upgrades. Aquele chefe com certeza ficará mais fácil. Tá? Então beleza. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas, inscrição ao canal fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.